O que foi? Fez tudo, tudo para ter meu coração Eu quis olhar, eu quis ouvir Eu quis dizer tanta coisa bonita de cantar Porém não sei, me atrapalhei Perdi a voz, perdi até meu coração Perdi a voz, meu coração Olhou pra mim, sofreu pra mim Deixando a voz, a bracha, bate a dançar E eu sofreu, a dor que zeu Fez tudo, tudo para ter meu coração Eu quis olhar, eu quis ouvir Eu quis dizer tanta coisa bonita de cantar Porém não sei, me atrapalhei Perdi a voz, perdi até meu coração Perdi a voz, meu coração Perdi a voz, perdi até meu coração Eu quis olhar e eu quis ouvir Eu quis dizer tanta coisa bonita de grande Porém não sei, não me atrapalhei Perdi a voz, perdi até meu coração Dei a voz, meu coração